Fala galera, Jossão Player na área novamente aí, vamos dar continuação aí né, a nossa jogatina do Red Dead Redemption 2, até zerar. No último episódio aí, chegou em Valentine, arrumamos uma briga lá né, no saloon, então vamos dar sequência aí, não se esquece pessoal, deixa aquele like aí pro YouTube recomendar, não se esquece de se inscrever também, e bora lá, compartilha esse vídeo aí, e bora jogar. Bom galera, estamos aqui em Valentine, vamos dar continuidade aqui, para ser o salvamento, para ser a salvadora. Evening. Bala lá. Ah. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Nós estamos indo para as costas, atrás do Valentim. Eu vou te mostrar. John, você pega esse pequeno rádio com você. Qualquer nonsense, você o matou. Claro. Você vai pagar os amigos nossos respeitos. Ele está levando para o cobre? É o que ele diz. Vamos lá. Eu estou levando para ele. Olha, eu vou te dar mais direções quando estamos próximos. Mas se eu sei onde estamos, está lá atrás do Valentim. Tudo bem, eu vou sair. Vamos, vamos. . . . . . Estou usando um sábado com o Driscoll. Quem pensou? Quantas vezes tenho que dizer? Eu não sou um Driscoll. Você parece como um, e você se sente como... Deus do céu! Você se sente como um, também. Eu se sente como fãs. Isso é verdade. Você está alto. Morgan, você tem um pão no seu sábado. Doug disse que você poderia... Eu lhe pedi para dar, e estou fazendo você o mais de curteza de te dizer sobre isso. Na próxima vez que você quer me dar algo, por que você dê-lo para mim, ao invés de escondá-lo em algum lugar? Esperando que a oportunidade comece para mencioná-lo. O último favor que eu lhe faço. Ei, ei, se eu tenho minhas cairas, está aqui. Siga, eu conheço esse cavalo. . Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Come on, come on, come on, come on, come on, come on... E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, We caught him on the drain Run and hide if you know what's good for you Don't run away from me We got you beat What do you hide now, no one's for? Fellas coming back in the town Watch out You weren't lying there, little toad Ah, you drunk idiots That's it, they're tear to tear Leave him, Combs still here Hey, he said Combs be in the cabin I'll check, you look out here What you got, O'Driscoll? Let's go there, in the cabin You all right? Sure, thank you Call Mo Driscoll He ain't here You set us up Come here What? You set us up No, I didn't You did? Combs still ain't here He was here, I swear If I was setting you up, I wouldn't have saved your life It's a good point, Arthur All right, then, go on, get out of here I won't kill you I didn't set you up You lost Shit, lost I'm letting you run away Now go on, get out of here That's as good as killing me Out there? Without you, Combs just was gonna lose his mind about this So? So I'm one of you now Give me a break All right, then But I'm warning you Oh, hey, I know Come on, let's get to camp So you got the cash, then? What cash? Yeah, it's usually some cash In the chimney I'll check it The rest of you boys, get to camp, quick See, Arthur? Yeah, I ain't so bad Hey, Bill You tell Dutch old Kieran ain't worth killing Just yet Yeah, right you are Big old daddy aqui Yep, yep Marm E aí Opa Agilizado aqui E agora tá zerado, hein Beleza, vou colar essa mulher É Dinheiro Almece você tem algo que se acertou A$1 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 Cacifo Deve ter dinheiro Geralmente tem dinheiro dentro De cheiro de R$1 A$1 Vamos passar daqui Então A transmissão Vamos vaculhar o armário A 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